João Bosco e Vinícius Eu venho de sonhos vividos Amores fracassados De ilusões perdidas Passos caminhados De um deserto que eu tento me esconder Andei por toda a cidade Coração quebrado Sem querer eu sempre quis alguém do lado E o destino veio e me trouxe você E o meu coração partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar menina Eu quero te querer De tantas Renatas, Flávia e Carinas Conheci mil anos Muitas Carolinas Mais sorte é ter você Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores E o meu coração partido em ruínas E o meu coração partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar menina Eu quero te acordar com flores De tantas Renatas, Flávia e Carinas Conheci mil anos Conheci mil anos Conheci mil anos Muitas Carolinas Mas sorte é ter você Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Você quer te acordar com flores E todo dia te acordar com flores Eu tô com seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Emou a vida